Eu lembro de um dos caras que você despertou ele pra internet mesmo, pra ganhar dinheiro, não só com a publicidade, que foi o Carlinhos Maia, e eu lembro dele falando lá na frente, eu falei, caraca, mano, Carlinhos Maia, o cara tava apaixonado com tudo aquilo que ele tava vendo porque ele já ganhava muito dinheiro, né, e você não simplesmente focou em, como se diz, em gerar mais dinheiro, você, pelo contrário, você tava ensinando ele a ganhar dinheiro de fato com o próprio Instagram, né? Como que foi esse processo do Carlinhos? O Carlinhos foi interessante até que, tipo, eu me acostumei tanto com câmeras, com câmeras à minha volta, que, tipo, com o Joel, no podcast do Joel, pra mim a gente nem já tinha acabado o podcast, a gente tava trocando ideia, aí ele perguntou, não, eu vou com o Carlinhos e tal. Aí eu vou e falo, mano, quando eu conheci o Carlinhos, e essa é a verdade, só que vou contar umas coisas que eu nunca contei antes aqui, porque é o que veio depois, porque depois da repercussão do que aconteceu ali no podcast do Joel, que foi o quê? Eu conheci o Carlinhos, o Carlinhos tinha acabado de fazer um milhão de reais na internet. E aí, e olha que interessante, eu tinha ajudado uma outra pessoa, chamado Francisco Caldas, gente finíssima, conheci a esposa dele dentro do primeiro escalando e tal, que é isso, e tal, e ele pega, eu tinha ajudado ele a fazer o primeiro lançamento dele, e ele era um cara que ele fez, sei lá, acho que uns 600 mil no primeiro lançamento dele, e eu fui instruindo tudo, fiz live com ele, expliquei pra ele, faz isso, faz aqui, tal, tal. O que que você quer que tá aí? E ele, Caio, e tá aí, quanto que eu te pago? Eu, nada, amor, você tá usando a minha plataforma de pagamento aqui, não precisa me pagar mais nada, você já tá pagando na taxa da plataforma. E tal, eu ajudei ele, aí ele vai e me conta um dia, eu nem sabia, nem conhecia o Carlinhos Maia. Aí ele vai e me fala, irmão, eu falei de você pro Carlinhos Maia e tal, você topa vir aqui na Casa da Barra, não sei o que e tal? Não sabia o que que era a Casa da Barra. Aí eu vou lá, eu chego lá, aí tal, aí o Carlinhos chega, senta ele assim e tal, e aí, o que que eu posso te ajudar? Aí eu, é, então, não, foi uma loucura, a parte mais louca foi o seguinte, ele tá, me explica o que que você faz e quem você é? Aí já tinha muitos anos que eu não me apresentava e não me explicava por causa das novelinhas que batiam mais de um milhão de visualizações nos stories e tudo mais, e olha pra mim, o Francisco já tinha falado de mim pra ele, ele falou, mas o Carlinhos queria ouvir de mim. E aí eu, ah, mano, eu vivo de internet já tem X anos e eu já tô, já fiz isso, fiz isso e aquilo, e eu ajudo as pessoas a ganhar dinheiro com a internet, eu facilito o caminho delas aí. Aí ele, ah, você viu que eu acabei de fazer um milhão? Eu falei, sim, então, eu acredito que você possa fazer muito mais. Imagina o impacto disso. Aí ele pegou e falou assim, mas como assim, muito mais? Aí eu falei, é porque assim, ó, aí eu fiz com ele igual o José fez com o faraó. Eu não falei, tipo assim, eu, é só você se unir comigo. Muita pessoa vem pra mim e fala assim, mano, a gente consegue fazer muito mais, é só você se juntar comigo. Não. Eu falei com ele assim, ó, pegue uma pessoa, sua confiança, igual o José falou com o faraó. Pega uma pessoa de sua confiança, faça isso, 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 e passei pra ele toda a instrução. E aí sim, você vai ter um resultado dez vezes maior. Aí ele pega e massa e tal, beleza? Aí eu deixo um pedal gel personalizado com a cara dele lá, de presente pra ele. Aí ele vai, me filma assim, ó, inclusive isso aqui é o Kaiser, muita gente conhece ele, tal. Depois eu falo um pouquinho dele. Isso aí ele pesquisando sobre você na internet. Porque daí vem todos os feedbacks da galera, ah, eu conheço ele, eu acompanho ele. E se tem alguém que vai falar, se você tem algum podre, meu irmão, o Carlinho, naquela passada ali, o Carlinho descobre na hora, entendeu? Ele não marca, não faz nada, só faz assim, ó, esse é o tal, beleza. Aí ele falou, aí beleza, passo, fui embora, beleza, tal. Passou umas duas semanas, ele me liga, manda mensagem e fala, ô, Kaiser, aquela ideia lá que você falou lá, tem como fazer com você? Eu falei, não esperava isso, sendo bem sincero. Eu falei, tem sim, podemos fazer, tal, em qual dos negócios e tal? Ah, vamos fazer isso e tal. Aí ele falou assim, qual que você acredita mais que vai dar melhor resultado? Eu falei, Carlinhos, analisando o seu público, analisando isso, eu creio que o Iluminado seria o mais qualificado pra isso. Aí ele, ok, então, vamos fazer. Aí pegamos, fizemos. E aí ele ganhou, ele ganhou 6 milhões de comissão no primeiro dia, né? Ele vendeu uns 12 milhões de reais no primeiro dia. E ele ganhou com a gente ali mais de 12 milhões de reais de comissão. E aí, beleza, aí eu solto isso e tal, no podcast ali com o Joel. Aí, mano, saiu esse corte. Onde que eu vejo esse corte? O Carlinhos Maia me manda esse corte. Aí eu, nó, Carlinhos, foi mal, velho. Eu vi esse corte no canal do Joel. Aí eu falei assim, eu e a minha boca grande, porque o Carlinhos foi mal, velho. Deixa eu... Vou pedir pra deletar. Aí ele, não, não, moço. Viraliza. Aí eu, ah, viralizar? Ok, deixa eu comigo. Aí eu, eu peguei, viralizei o negócio, mas eu mandei viralizar. Quando eu mando viralizar, quando a gente faz os movimentos de viralização, as páginas de Instagram, tudo começa a falar do mesmo assunto. E aí, isso faz com que a imprensa tradicional pegue e comece a falar também. Então aí, a veja, exame, tudo quanto é imprensa, saiu falando a mesma coisa também. E aí, gerou várias matérias. Hoje, se a gente pesquisa no Google, é, tipo assim, Kaiser, Carlinhos, e a gente bota aqui, ó, notícia. Aí fica, ó, empresário conta quantos milhões Carlinhos Maia ganhou em uma única campanha. Empresário revela o valor milionário do Carlinhos Maia. Entenda por que Carlinhos Maia ganhou 6 milhões por uma única campanha no Instagram. Empresário entrega a caixinha de Carlinhos Maia. Aí, só que aqui agora é a imprensa mesmo falando, tá? Então, a imprensa tier 1 falando. E aí, eu não me toquei. Aqui, olha, é o Léo Dias falando, tá, ó. Aí, tá aqui, ó, entrevista do J.O.J. Podcast, o empresário Shirley Soncais revelou o cachê multimilionário que Carlinhos Maia recebeu. Eu não esperava que viria o seguinte. O que que veio o seguinte? Todos os influenciadores que você puder imaginar chegaram até mim e falaram, irmão, como é que eu faço pra ganhar 6 milhões de reais num dia? Todos assim e tal. E muita empresa também chegou e falou, cara, como que a gente faz isso? Como que tal?